Tem pacotão no Coritiba, novo Coritiba da Tricorp, tem muito reforço sendo especulado Zago recebendo sondagens no vídeo de hoje, eu vou conversar um pouco sobre isso, trazer a minha opinião pra vocês Mas antes faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo O YouTube pega este vídeo e recomenda pra mais pessoas, também te recomenda Muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Coritiba Então deixa o teu like no vídeo pro YouTube ver que tu quer mais conteúdos como este E te recomendar mais conteúdos como este aqui Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco desses reforços, pacotão de reforços do Coritiba para julho Tentar sair da zona de rebaixamento Bom, eu vou começar pelo Zago, a informação de que ele recebeu o convite do The Strongers da Bolívia Ele que foi muito bem no Bolívar o ano passado, The Strongers, bem na temporada, tentando a contratação do Zago Mas ele quis ficar no Coritiba pra tentar resolver, ver com bons olhos o futuro no time do Coritiba Muitos torcedores criticando o Zago Cara, o torcedor ele é passional, ele vai com o coração Eu acho que tá longe de ser o problema Cara, antes o problema era o Paulo Oliveira Agora o problema é o Zago, agora vai trocar o Zago Vai ser quem o problema? Vai ser o treinador Será que é o treinador o problema do Coritiba? Será que não é o elenco que é o problema do Coritiba? Será que não é mais fácil tentar manter um trabalho, uma convicção, alguma coisa até o final do ano E melhorar o time? Eu acho que é mais por este caminho do que necessariamente culpar cada 10 jogos do treinador Ele foi muito criticado no último jogo, foi vaiado pelas suas substituições E cara, eu entendi as justificativas dele e acho que faz sentido As pessoas às vezes de uma forma pejorativa Gostam de falar um termo pejorativo, alguns termos com o treinador Que é, ah, esse cara aí ele é um distribuidor de camisa, um distribuidor de colete E às vezes a tomagem de ser um treinador vai ser um pouco isso O treinador obviamente tem toda a parte tática, que é o grande trabalho dele O trabalho de desenvolvimento dos jogadores ao longo de uma temporada Mas ali, na hora do jogo, do contexto, é muito do feeling, do entendimento do jogador Com toda essa base tática de melhora do jogador, de conhecimento do grupo Escolher quem vai entrar ou não A gente de fora não tem nem de perto o conhecimento que esse cara tem ou deveria ter Sobre a decisão que ele vai tomar ali, na hora Então é um termo pejorativo que as pessoas usam Só que o futebol ele não é um videogame Ele não é um videogame que tu vai lá, monta tuas coisinhas ali Cetinha pra baixo, cetinha pra cima Ele dá muito, muito além disso São pessoas que estão ali E o treinador ele tem o seu crivo sobre as situações Pra tomar decisão Ele pode acertar, ele pode errar Os melhores vão acertar mais do que vão errar E vão conseguir melhorar os seus jogadores E manter todo mundo focado pra estar sempre bem Mas não é fácil, e as vezes o treinador ele toma uma medida mais conservadora E o torcedor critica Pô, era pra ir pra cima, era pra ir pra cima E as vezes ele vai pra cima E toma o gol O torcedor fala Pô, ele é burro Não podia ter que ir pra cima assim Cara, as vezes o torcedor cobra muita ousadia Só que ele esquece que essa ousadia Pra ter de pô, vamos pra cima Ela tem um risco E o risco é tomar o gol Não é porque tu vai ser ousado que vai dar certo Tu pode ser ousado e pode tomar o gol Pode tomar um ponto que tava ganhando Passar a ser zero Isso pode acontecer Então não é tão fácil assim Tem que entender outra parte Tu vai ser ousado Tu vai ir pra cima Vai dar mais chance do teu adversário Não, mas o jogo tá controlado Tá, mas quando tu mudar Pra ir pra cima Pode não ficar mais controlado Tem um adversário do outro lado Tu não tá jogando contra um boneco Então o perfil do jogo muda E a leitura que o treinador tem que ter ali É em minutos, é em segundos As vezes a gente de fora acha Não, pô, era óbvio que ia ir pra cima As vezes nem tanto Ainda mais quando a coisa não tá funcionando Quando a coisa não tá funcionando Pelo menos tá pontuando, pontuando, pontuando Às vezes é melhor tu ser conservador Eu entendo o torcedor Eu gosto quando o técnico vai pra cima Mas eu, por exemplo, entendo Quando ele vai pra cima e toma Mas, putz, né Eu acho que era melhor Ir pra cima, perder de um Perder de cinco é a mesma coisa Diferente um pouco Quando tu tá empatando Enfim, minha opinião Alguns nomes vêm sendo especulados No coxa pra chegar Já falei sobre algum deles aqui Lisandro Lopes Zagueiro de Tijuana Bom zagueiro, experiente Esboca, Benfica, seleção Argentina, Inter de Milão Jogador interessante Gabriel Reis Jogador do Reis Jogador do Huracan Bom, volante também Titular Acho que chegaria Faria diferença no time do Coritiba É novo, claro Tem que ter uma adaptação Tudo mais Mas tá jogando Tá bem Mesma coisa usando o Lopes Hector Fertoli Jogador do Racing Esse Muito mais uma aposta Porque não vem jogando bem Teve já temporadas boas Fez gols Mais de um gol no Flamengo E Libertadores Mas ele não vem jogando Também vem de reserva Do Racing na temporada Então Apostar na recuperação do jogador Que seria um préstimo Até o final do ano Informação Do GE Outros nomes surgiram nesse período Não falei no canal Vou falar agora Primeiro Marrone Jogador do Fluminense Em formação do Rogério Scarione Que é uma negociação avançada Com um jogador Que está emprestado Pelo Midland Da Dinamarca Ao time do Fluminense Não foi bem no Flamengo A verdade é essa O pedido ali Do Fitnista Que não andamos certo O Coritiba já se interessou Por ele em outras oportunidades No Vasco E no Atlético Mineiro Teve alguns bons momentos Alguns momentos ruins também Mas alguns bons momentos Na minha opinião Marrone Que é um jogador versátil É um cara que consegue jogar Pelos lados do campo Consegue jogar como centroavante Eu gosto do futebol do Marrone Acho que no Galo Teve alguns jogos muito bons Do Marrone Alguns momentos muito bons Do Marrone Outros não Outros ele caiu de rendimento Mas ele ainda é novo Então É normal que ele busque Um ritmo na sua carreira E pensando Na situação do Aleph Que pisou na manga O Marrone pode ser um bom substituto Pro Aleph e Manga Em características No time do Coritiba Se o Aleph e Manga Não puder jogar O resto da temporada Entrar o Marrone Claro O Marrone não está bem O Marrone não está jogando bem O Marrone não está jogando bem O Marrone não tem um bom momento Mas daqui a pouco Tu bota ele O Fertoli Para o ataque Para que um dos dois Tende substituir O Aleph e Manga Que pega dois jogadores Que já viveram Bons momentos na carreira Os dois já viveram Mas que não estão em fase boa Vai tentar fazer com que Um pelo menos Viva uma fase boa E substitui o jogador Do teu time Pode dar certo Os dois vão ter mais espaço No time do Coritiba Que estão tendo nos seus times Então acho que pode ser Uma sacada interessante No coxa Outro jogador especulado É o Anderson Jesus Jogador do Vizela De Portugal Outra informação Do Rogério Scarioni Que negocia o Coritiba A contratação Do zagueiro Que é outra posição Também Coritiba Mesmo nesse ano Está buscando jogadores Estava com dificuldades Em uma ou duas rodadas Atrás Por falta de jogadores Ali Com suspensão Lesão Tudo mais Acabou ficando um pouco Prejudicado O Anderson Jesus Está com 28 anos de idade Titular Do Vizela Em Portugal Foi o décimo primeiro Colocado na liga portuguesa Ele tinha de Meio de Tavela Conseguiu se manter Na liga portuguesa Sem muita dificuldade Ele foi bem no Brasil Mesmo no América Mineiro Tanto na Série B Tanto na Série A Foi em 2021 Pro Vizela De Portugal Passou pelos times B De Grêmio E Bahia Em 2018 Fez alguns jogos Pelo Guarani Na Série B Tinha contrato Com o Guarani De Santa Catarina Também Com confiança Mas jogou 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 Mesmo Em bom nível No Brasil Na América Foi bem Espetacular Mas foi bem E acabou se transferindo Para Portugal Acho ele um bom jogador Acho que ele pode entregar Bastante Também Vem no muito bom Titularíssimo Lá do Vizela Então vem jogando Condição de chegar E jogar Não acho um zagueiro Espetacular Não acho um super zagueiro Mas eu acho que Para o contexto do Coxa Hoje É um bom nome Com 28 anos Para zagueiro Pensando em um começo De projeto Quatro e cor Acho que é um nome Para jogar algumas temporadas Não acho um super zagueiro Não acho um cara pronto Para ser titular Em todos os times da Série A Mas Um zagueiro ok Para elenco Para o futuro do Coxa E olhando hoje O elenco atual Brigaria por titularidade Mas enfim Comenta aqui embaixo A tua opinião O que tu acha Do Anderson Jesus Jogador aí Do Vizela Também do Maroni E os outros nomes Que vem sendo especulados No Coxa Tu acha que eles vão Fazer diferença Para o time ficar Na Série A Ou tu acha que não Que essa barca Já foi Já afundou E é melhor pensar Até já em 2024 Comenta aqui embaixo A tua opinião Muito obrigado Por ter assistido aqui Esse vídeo Até o próximo Um salve E tchau, tchau